Boa tarde, hoje é quinta-feira, 23 de janeiro de 2014. O R&A Acontece está começando na tela da banda. Gregos são presos no aeroporto Augusto Severo com mais de 8 kg de cocaína. O motoqueiro foi decatado em acidente de trânsito nas rocas em Natal. Henrique Eduardo Alves convoca a executiva do PMDB para iniciar campanha de Fernando Bezerra ao governo. Dilma inaugura a Arena das Dunas. Do lado de fora da arena, sindicalistas e movimentos sociais realizam o protesto. O presidente da Federação Norte Rio Grande do Futebol, José Vanildo, é o entrevistado desta quinta-feira. Agora, o R&A Acontece. Gregos são presos no aeroporto Augusto Severo com mais de 8 kg de cocaína. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, foi a maior apreensão da droga nos últimos 5 anos no aeroporto. A droga estava em posse de um casal de gregos que tentavam embarcar no aeroporto Augusto Severo rumo a Lisboa. O homem de 21 anos e a mulher de 25 anos transportavam 8,3 kg de cocaína, a maior quantidade apreendida no aeroporto de Parnamirim nos últimos 5 anos. A dupla foi flagrada pela máquina de raio-x já na área de embarque. Segundo a polícia, a droga tinha um alto grau de pureza. O casal de estrangeiros foi autuado por tráfico de drogas e permanece sob custódia da Polícia Federal. Olha que coisa horrorosa e história escabrosa. O motoqueiro foi decapitado em acidente de trânsito nas rocas em Natal. A polícia suspeita de excesso de velocidade e desrespeito à sinalização de trânsito. O acidente entre uma moto e um ônibus ocorreu ontem à noite no cruzamento das avenidas Floriano Peixoto e Belo Horizonte, nas rocas. A vítima fatal foi identificada como Leandro Justino de Lima, de 28 anos. A violência da colisão foi tão grande que o homem foi decapitado e o corpo ficou a cerca de 10 metros de distância dos veículos que bateram. Quem viu o acidente disse que o motoqueiro avançou a preferencial e acertou o ônibus de cheio. Segundo as testemunhas, a esposa de Leandro só não morreu também porque caiu da moto antes da batida. Joelma Maria da Silva foi socorrida pelo SAMU com escoriações pelo corpo e não corre risco de morte. Bandidos usam motos para cometer assaltos ágeis e baratas. As motos são o transporte mais usado por assaltantes para cometer crimes nas grandes cidades do país. As abordagens são rápidas e quase sempre feitas em dupla. A reportagem é de Rodrigo Hidalgo. Elas são o principal meio de fuga dos bandidos. Em todos os tipos de assaltos, há a presença de ladrões sobre duas rodas. Eles me ameaçaram com... se eu não agilizasse, eu ia tomar um tiro. Emerson foi vítima de motoqueiros especializados em roubar bicicletas. O modo de agir é sempre o mesmo. Uma câmera de segurança da Universidade de São Paulo flagrou um desses assaltos. Os motoqueiros fogem com a bicicleta até a guarita, onde outros dois bandidos já tinham rendido um segurança. O garupa colocou a bicicleta no ombro e sumiu. A moto é peça fundamental para o fator surpresa dos assaltantes, que andam sempre em duplas. Um desses roubos acabou em morte ontem à noite. O dono desta banca de jornal, Roberto Carlos Rodrigues, reagiu ao ataque e foi morto a tiros pelo garupa de uma motocicleta, na zona sul da capital paulista. Enquanto um bandido limpava o caixa, o outro preparava a fuga, segundo esta testemunha. Enquanto o que estava pegando o dinheiro, pegou e já foi ligando a moto. Um dos assassinos deixou para trás o capacete que usava. Poucas horas depois, no outro extremo da cidade, um motociclista foi baleado por ladrões também em uma moto. Ferido nas costas, Vitor Rocha dos Santos está internado em estado grave. Em dez anos, a frota de motos do país aumentou quase quatro vezes. Hoje são mais de 18 milhões. Mas as medidas para evitar que elas sejam usadas em crimes ainda estão engatinhando. Não há uma legislação nacional sobre identificação visual de motociclistas, assim como acontece na Colômbia. Lá, projetos simples diminuíram atentados. Motoqueiros têm os dados das placas das motos no capacete e coletes que usam. Além disso, em algumas cidades a circulação com garupa fica restrita a determinados horários. Aqui, o único projeto aprovado até então é a proibição do uso de capacetes em comércios como postos de gasolina. Resta contar com as operações policiais e o patrulhamento com motos, que não é expressivo nas grandes cidades. As cenas desta reportagem do Rodrigo Hidalgo são de São Paulo, que foram registros do cotidiano em São Paulo. Mas não é diferente do cotidiano aqui no Rio Grande do Norte, em qualquer cidade deste país. Vamos aos destaques dos jornais locais. Nesta quinta-feira, 23 de janeiro de 2014, a Tribuna do Norte diz aqui na sua mancheta principal Temos arena, falta o abitse, o ato oficial de inauguração da Arena das Dunas, teve o pontapé da presidente Dilma Rousseff. Cerca de 300 manifestantes fizeram o protesto contra os gachos com a Copa. A falta de abitse, do abitse da arena, não foi resolvida com a inspeção do corpo de bombeiros. A inspeção foi feita ontem pela manhã e o início da venda dos ingressos para o jogo de domingo só será definido hoje e amanhã aqui. Uma bela foto da presidente Dilma chutando a bola ontem na inauguração da Arena das Dunas. Daqui a pouquinho nós teremos reportagem da Bandit, feita ontem na inauguração. O novo jornal diz aqui na sua mancheta principal também, dando destaque à inauguração da Arena das Dunas, abre aspas palavras da presidente encantada. E a declaração dela fica encantada com a beleza desse estádio, com o fato de que ele saiu 3% abaixo do preço orçado, que é um estádio que vai ganhar o selo da ecologia, disse a presidente Dilma Rousseff na breve entrevista coletiva que deu aos jornalistas ontem aqui em Natal. Tem aqui a foto dela, juntamente com os operários da obra. Vamos mostrar aqui a foto da presidente Dilma, ao lado dela a governadora Rosalba Ciarlini. E em Mossoró os destaques são esses. O Mossoróense traz na sua mancheta principal, o prefeito afirma que Cláudia Regina deixou um rombo de 16,2 milhões de reais na saúde. O prefeito interino de Mossoró, Francisco Silveira, divulgou débito de mais de 16 milhões na saúde pública do município. Que segundo ele, deve 8,7 milhões a fornecedores e 7,5 milhões a prestação de serviço. O jornal de fato traz na mancheta principal, situação se complica com o prolongamento da seca. O Comitê da Seca do Rio Grande do Norte se reúne na tarde desta quinta-feira para analisar os dados e as alternativas de convivência com este age. Caso a previsão climática para 2014 se cumpra. A Gazeta do Oeste destaca na mancheta principal, aposentado e assassinado a tiros em pau dos ferros. Um homem não identificado invadiu a residência do aposentado José Almeida da Silva, de 77 anos. De acordo com a polícia, o senhor ainda tentou reagir até ontem à noite. Ninguém sabia a motivação do crime que chocou a cidade. E nesta quinta-feira, 23 de janeiro, o portal de notícias No Minuto destaca Urbana suspende sessão pública que apontaria as empresas vencedoras da licitação. A suspensão foi motivada por um recurso empertrado ontem pela empresa Marquise. Também é destaque no No Minuto. Caixa Econômica Federal abre inscrições para concurso de técnico bancário. Para se inscrever, o candidato deve preencher a ficha disponível no site www.cesp.unb.br. Até o dia 11 de fevereiro de 2014. A taxa de inscrição é de R$ 37,00. Também é destaque no No Minuto. Trânsito na Avenida Romualdo Calvão será interditado na próxima segunda. O motivo é o avanço das obras do Complexo Viário de Natal. O acesso local somente será permitido para os moradores do trecho interditado. Acesse o portal nominuto.com Agora vamos falar de crescimento profissional. Todo mundo sabe que o sucesso não escolhe idade, hein? E por isso mesmo a UNP criou a graduação executiva. Se você tem 27 anos ou mais e está querendo subir dentro da empresa ou conquistar um emprego melhor, essa é a sua melhor escolha. Pode acreditar, são duas aulas por semana, mais atividades online. Você pode cursar em Natal ou Mostró Administração, Marketing, Gestão Comercial e Recursos Humanos. Em Natal, Ciências Contábeis, Serviço Social, Gestão Pública e um novo curso de Pedagogia. Outra coisa, você também não precisa comprometer o orçamento, hein? As mensalidades são super em conta e o material didático é online e gratuito. Essa é a sua chance de ter uma história única. Não deixe essa oportunidade para depois. Acesse gex.unp.br Uma UNP única como você. Veja a seguir. Henrique Eduardo Alves convoca a executiva do PNDB para iniciar a campanha de Fernando Bezerra ao governo. A festa de inauguração da Arena das Dunas. Tudo isso daqui a pouquinho. Eu volto já já. O RN acontece. O presidente da Câmara dos Deputados, Henrique Eduardo Alves, me concedeu entrevista hoje no meu programa de rádio, a 96FM, o Jornal 96. O parlamentar disse que não será candidato ao governo. O candidato do PMDB será Fernando Bezerra. Henrique Eduardo Alves convocou a executiva do partido para iniciar a campanha de Bezerra. Vamos conferir trechos da entrevista. Em Monsorova, você chegou a falar que poderia ser candidato ao governo dentro de uma forte coalizão. Não. Não declarei nesses termos. Agora as pessoas insistem tanto que você procura ser habilidoso o máximo que puder na resposta. Pode não parecer um negativo absoluto, como se fosse... Um desmerecimento. É, vendido na imagem de... Então eu procuro ser muito habilidoso, explicando que não quero por isso, por isso. Mas insistem tanto e às vezes você pode, nesse cuidado, nessa habilidade, dar essa interpretação. Mas eu quero reafirmar aqui que, no que depender da minha vontade, por entender assim, melhor para o Rio Grande do Norte, nessa parceria, eu vou pleitear assim a reeleição. Vou buscar, se possível for, nas circunstâncias da época, uma reeleição à presidência da Câmara, por entender o que eu expliquei aqui, importante, para o Rio Grande do Norte e o governo federal nessa interlocução. E o candidato do PMDB, que por mim e por Garibaldi, será apresentado ao partido. Vamos levar o nome de Fernando Bezerra, pela sua qualificação, pela sua história, presidente da CNI, ministro do Estado, senador da República, líder do governo Lula, O homem vitorioso, na instituição privada, ele tem um perfil de um gestor que o Estado poderia ter. Henrique falou sobre a programação para levar o nome de Fernando Bezerra às bases do partido. Eu estou convocando a executiva nos próximos dias. Tem data já, Henrique? Já, acho que na próxima sexta-feira, né? Sexta-feira, da outra semana ou dessa agora? Na outra semana. Em março, faremos seis encontros regionais, em dois finais de semana, rápidos, sexta, sábado e domingo, sexta, sábado e domingo, com o apresente de Fernando, do Eduardo Geraldo Melo, de toda a bancada estadual, para discutir essa questão do PMDB. O deputado informou que vai se reunir com o PT nesta sexta-feira. Tive com a deputada Fátima ontem e marcamos para sexta-feira. Amanhã? É, no final da tarde, amanhã. Só não seria hoje, porque Garibaldi ia a São Paulo, hoje madrugada, mas volta hoje à noite ainda, para o encontro amanhã das mídias sociais do PMDB. Mas amanhã à tarde, vamos ter uma conversa com ela, com o deputado de Mineiro, com o presidente Heraldo, o PT do Jogando Norte, vai conversar com o PMDB do Jogando Norte. Olha, Henrique Eduardo Alves se mostrou firme nas respostas que ele me deu hoje de manhã. De uma vez por todas, parece que ele quer consolidar o nome de Fernando Bezerra dentro do PMDB e fora dele. Esse trabalho, ele vai começar na semana que vem, como ele bem falou. O nó está na chapa do Senado. Henrique me disse que o sentimento mais forte no PMDB é a aliança com Vilma de Faria do PSB. Mas a aliança do PT no plano nacional com o PMDB pode influir, pesar em favor de Fátima Bezerra. Isso vai ser definido nos próximos meses. Ele acredita que as lideranças do PMDB, prefeitos, deputados, podem ajudar a cúpula do partido a fazer esta escolha. E esse processo tem início agora. A Associação Brasileira de Logistas e de Shoppings vai se reunir nos próximos dias com representantes do governo federal para discutir os rolezinhos. Nos locais onde aconteceram os encontros de jovens, o movimento caiu 25%. A reportagem é de Eleonora Pascoal. Os rolezinhos serão assunto de muitas reuniões nos próximos dias em todo o país. Semana que vem, os representantes dos shoppings vão se encontrar com pelo menos quatro ministros e integrantes da Ordem dos Advogados do Brasil. Vão ser discutidas as possibilidades de estados ou prefeituras disponibilizarem áreas que possam ser usadas pelos jovens da periferia em encontros e eventos como shows e bailes funk. O movimento caiu pelo menos em 25%. E nós temos tido aí reclamações, obviamente, de varejistas, de lojistas. Enquanto os espaços não são liberados para os rolezinhos oficiais, os shoppings vão continuar fechando as portas por motivo de segurança. Segundo o presidente da Alshop, os estabelecimentos não estão preparados para receber grandes encontros de jovens. Nós estamos tomando prejuízo, mas nós não podemos arriscar e a gente é contra essa aglomeração de duas, três mil pessoas entrarem lá dentro. Todos eles podem entrar, mas não com esse espírito de fazer nas áreas comuns, dança, festa, que aí não é local para se fazer isso. Olha, os empresários dos shoppings não estão muito satisfeitos com a presidente Dilma, não. Ela viajou para Davos, na Suíça, depois de passar por Natal, e deixou um ministro, o ministro Gilberto Carvalho, para receber os representantes da Associação dos Logistas e Shoppings. No ano passado, no auge das manifestações de rua, ela recebeu os líderes dos manifestantes do passe livre e de outros segmentos sociais. Na minha opinião, Dilma deveria receber pessoalmente os empresários também, e não mandar o ministro tratar com eles. A Arena das Dunas foi inaugurada oficialmente. A solenidade contou com a presença de ex-cracks como Cafu e Bebeto, além do secretário-geral da FIFA, Jerome Walker, e da presidente da República, Dilma Rousseff, que deu o pontapé inicial. A reportagem de Rayane Gertz. A arquibancada toda colorida, repetindo o azul do mar do litoral potiguar. As pétalas brancas imitando o movimento das dunas de areia. Tudo pronto na Arena das Dunas, à espera da festa de inauguração. O estádio, que vai receber quatro jogos da Copa do Mundo de 2014, foi entregue em uma solenidade oficial à FIFA nesta quarta-feira. A festa durou menos de meia hora, mas reuniu um público de mais de mil pessoas. Na comitiva da presidenta, o secretário-geral da FIFA, Jerome Walker, e os ex-jogadores Cafu e Bebeto. Um breve passeio pelos ambientes internos, e a presidenta Dilma Rousseff desfez o laço, entregando a obra. A bola para o pontapé simbólico veio das mãos de dois operários. Após dar o primeiro chute no campo de jogo, Dilma foi até a lateral para tirar uma fotografia com os trabalhadores. A Arena das Dunas foi o sétimo estádio inaugurado, dos doze que sediaram os jogos da Copa no país. Eu fiquei encantada com a beleza desse estádio. Fiquei encantada com o fato de que ele saiu 3% abaixo do preço orçado. Aqui, quatro grupos, totalizando oito times, vão julgar aqui dois times, né, o Uruguai e a Itália, são campeões mundiais. Eu quero dizer para vocês que nós temos muito o que apresentar. Foram mais de dois anos de obras para que nesta quarta-feira, a Arena das Dunas recebesse a aprovação da FIFA e do governo federal. Agora, já está tudo pronto para receber o Mundial. Telões, iluminação e assentos à espera dos torcedores. Ao todo, trabalharam cerca de 4.500 operários, responsáveis por colocar em pé a estrutura para mais de 32 mil pessoas. Gente simples que viu o antigo estádio vir abaixo para dar lugar a este espetáculo. Comecei e não tinha nada abaixo. Comecei a me botar na marreta. Depois foi que chegou as máquinas. Como é que é ver ele pronto? O que é que você achou dele? É uma maravilha. E para mim é um prazer muito grande ver um estádio desse, tão bonito que é. Legal, né? Enquanto a festa de inauguração acontecia dentro da Arena das Dunas, sindicalistas e representantes dos movimentos sociais protestaram do lado de fora. As reclamações são bem claras. Eles pedem por segurança, saúde e educação, no mesmo padrão exigido pela FIFA para o estádio Arena das Dunas. O protesto contra os gastos realizados com a Copa em Natal mobilizaram cerca de 300 pessoas, horas antes da inauguração da Arena. Os sindicalistas da segurança reclamavam da falta de condições de trabalho. Enquanto na Arena das Dunas é tudo de primeiro mundo, nas delegacias está tudo caindo aos pedaços. Essa é a realidade da segurança pública no nosso estado. Os servidores da saúde também participaram do protesto e denunciaram o abandono dos hospitais. Hoje é a inauguração do estádio, onde a presidenta Dilma dá as costas para as necessidades imediatas da população, onde a governadora do estado também dá as costas para as necessidades. O grupo seguiu em direção à Arena e apesar de hostilizar os políticos na entrada do estádio, não chegou a oferecer riscos à festa de inauguração. A Arena das Dunas é belíssima. O equipamento será de grande importância para incrementar o turismo do Rio Grande do Norte. Natal vai brilhar para o mundo inteiro durante a Copa do Mundo. Uma receita expressiva de impostos será gerada para investimentos em outras áreas do serviço público. A governadora Rosalba Cialini e sua equipe estão de parabéns por cumprir o cronograma da obra e entregar dentro do prazo a nova Arena. Tudo muito bom, tudo muito bem. Mas eu quero ver toda a festa, toda essa festa e todos os esforços para a inauguração do hospital, do futuro hospital de traumas do estado do Rio Grande do Norte. A governadora Rosalba Cialini assumiu o mandato prometendo o novo hospital. Até agora, nada. A presidente Dilma Rousseff também está nos devendo essa. Eu quero ver também a duplicação completa da BR-304. O que o DENIT vai fazer agora é um pequeno trecho de apenas 16 quilômetros da famosa Reta Tabajara. Eu quero ver também a entrega dos viadutos das avenidas Maria Lacerda e Abel Cabral, em Parnabirim. Eu quero ver a solução para o engancho de Igapó. Uma coisa é anunciar a licitação das obras. A outra é a população que quer ver, quer saber a data de conclusão da obra. Eu quero ver os acessos ao aeroporto Aluísio Alves em São Gonçalo do Amarante. Eu quero ver mais escolas, mais universidades, mais institutos federais de ensino. Eu quero ter mais segurança nas ruas e em casa. Eu quero ver um novo centro de convenções de Natal ou a ampliação do que já existe. Eu quero ver obras estruturantes que vão dar um salto na economia do Rio Grande do Norte. Eu vou ficar na torcida para que a inauguração da Arena das Dunas, tão bela quanto o Natal, seja o pontapé inicial de uma nova fase de desenvolvimento no estado do Rio Grande do Norte. Que os anjos digam amém! Na hora de fazer um plano de saúde para a sua família, invista no plano que investe em você. O App Vida já conta com a maior estrutura em assistência médica de todo o Norte e Nordeste. E não para de crescer. Faça a escolha de mais de 2 milhões e 400 mil pessoas e aproveite toda a tecnologia, segurança e a qualidade para manter sua saúde sempre em alta. E tudo isso por um preço bem pequeno, hein? Ligue agora para 3220-5021 e garanta o seu plano. App Vida, saúde ao seu alcance. No próximo bloco eu vou entrevistar o presidente da Federação Norte Rio Grande do Futebol, José Vanildo. O que representa a Arena das Dunas para o desenvolvimento do futebol do nosso estado, hein? Eu volto em instantes com a Arena Acontece. O Rio Grande do Norte ganhou um belíssimo equipamento esportivo, multiuso, que vai colocar o futebol do estado em uma grande vitrine nacional. O que muda no futebol do Rio Grande do Norte com a nova Arena das Dunas? Como os clubes locais vão utilizar um novo estádio? O presidente da Federação Norte Rio Grande do Futebol, José Vanildo, é o meu convidado nesta quinta-feira. Boa tarde, José Vanildo. Boa tarde. O que é que representa para o Rio Grande do Norte a Arena das Dunas? É de uma importância induvidosa. Ela representa um marco de uma nova fase na vida do futebol. É uma nova via costeira, é um novo forte dos resmagos a nível de visitação. É um marco em tudo que já foi feito, vai ter que ser renovado e ser revisto. O futebol do Rio Grande do Norte vai ter que evoluir e vai evoluir por força da necessidade de se utilizar um equipamento com essa grandeza. Vamos ter futebol, José Vanildo, para ocupar aquela arena com o público, com o interesse do público daqui de fora? Eu não tenho dúvida que vai haver uma evolução natural. Se você oferece um equipamento que tenha conforto, segurança, acessibilidade, fácil acesso, e isso fatalmente trará a renovação e o novo público de esportistas que vão assistir os jogos lá. Isso eu não tenho dúvida que vai acarretar também a vinda de possibilidade de seleção de jogos importantes de clubes do sul do país e vai ser um mercado totalmente diferente com a nova arena. Você acredita que, eu sei que o empreendimento é particular, mas mesmo assim vai gerar mais recursos para os clubes que vão utilizar o equipamento? Já está gerando o ABC e o América e também a federação. Nós tivemos a parceria. A federação sempre teve uma postura crítica em relação à relação existente entre o empreendedor e o mundo esportivo. Isso evoluiu, nós avançamos. A ABC e a América, a própria federação, isso concorreu para o início de uma nova parceria no futebol. Após a Copa, a gente não corre o risco de ter um elefante branco aqui em Natal, mais um? Eu não acredito pela localização. Ali, aquele equipamento, independentemente de uso, porque ele, como é multiuso, ele terá a possibilidade de reduzir a capacidade de público, atender o futebol e disponibilizar aquela área para novos eventos, shows, grandes shows, eventos e outras parcerias. Certamente que será um novo teatro. Quando se imaginava, por exemplo, que o cinema tivesse acabado, esses centros, hoje os shoppings fizeram grandes centros com qualidade e qualificação e são filmes lotados e sua assistência é garantida. Quem já firmou contrato com a Arena para ter o mando dos seus jogos lá? A ABC, por exemplo, tem o Frasqueirão, mas vai jogar também lá na Arena, né? Vai, sim. O ABC, ele vai disponibilizar, salve ganho como América, em torno de 40, 60% dos jogos serão realizados lá. Os grandes eventos serão, sim. O América terá sua arena no futuro, né? Hoje não tem, mas a tendência é que esses times também prestigiem e mandem seus jogos lá na Arena das Lundas, né? Foi excelente no sentido de avanço. Há uma resistência no sentido da tradição de manter os clubes com seus estádios, que são fatores fortes no sentido de formação. Agora, é indiscutível que a Arena dá uma qualidade diferente ao show, ao espetáculo, e isso terá que ser compreendido, deixando um pouco mais à margem a tradição dos estádios originários. O uso da Arena não vai sair muito caro para os clubes pequenos? Como é que vai funcionar essa coisa com clubes pequenos? O protocolo de intenção prevê que haja uma participação na operação dos jogos entre o empreendedor e a federação. A federação tem uma parceria com a Arena e vai brigar, está brigando, vai formalizar esse convênio. protocolo que até agora não foi feito, mas isso está sendo superado com o Demetrius. E nós vamos formalizar no papel exatamente essa forma de utilização. Claro que não podemos utilizar um espetáculo que não tenha esse atrativo, que seria um grande prejuízo. O futebol é um empreendimento que gera emprego, renda e necessita qualidade nesse evento. Os clubes terão que evoluir. Zé Manildo, eu lembro que no início, aliás, antes da demolição do Machadão, e no início das obras da Arena, a Federação Norte Grande do Futebol não era chamada para tratar com o governo e com o consórcio sobre a utilização da Arena. Essa coisa mudou, como é que está a relação da Federação Norte Grande do Futebol com o governo e com o consórcio? O governo ficou do mesmo jeito, não apoia, não ajuda e não escuta a federação. A federação e os clubes evoluíram. A federação e o futebol não detêm, a federação principalmente não recebe apoio algum de governo do Estado. Eu costumo dizer que o governo não concede uma pataca para apoiar o futebol do Estado do Rio Grande do Norte. Nós fomos buscar no mercado, e para se ter uma ideia, nós fomos buscar no mercado os maiores empreendedores que investem no nosso futebol, não são do Rio Grande do Norte. Não pelos belos olhos do presidente, mas muito mais pela importância que se reconhece da qualidade do nosso futebol a nível nacional. Isso você fala no geral, mas a minha pergunta foi muito específica em cima da Arena das Dunas, que estava sendo construída e que a federação ficava à margem das conversas, das negociações, dos prazos, enfim, da solução para o futebol. Como é que está isso hoje? Nós encontramos uma via extrajudicial, uma notificação judicial, no sentido de a formalização, de aproximação. Isso avançamos muito com a empresa, no sentido de encontrarmos termos de operacionalização. Por exemplo, o jogo de domingo, todo o controle do jogo, propriamente dito, é como deveria ser desde o início e vai ser da federação. Toda operação da partida, da competição, é da federação e já está tudo acertado. E como é que está essa história do habite-se, atraso na venda dos ingressos, estava prevista para terça-feira, atrasou, o torcedor foi lá procurar, não encontrou o ingresso. Quando começam as vendas dos ingressos? Isso, Diógenes, eu sou do tempo que se chamava psica. O que cem de gente botando psica nisso é grande. Traduza para o nosso telespectador o que é psica. Psica é a torcida contra, é aquele botando mau cheiro num bom negócio. É o tamanho do empreendimento, a complexidade que é a obra, requer do CREA, do Corpo Bombeiro, da Polícia, uma qualidade de avaliação muito mais óleo, muito mais acurada. Exigência, né? Claro, e isso, já ontem com a presença da Presidente, não iria se permitir o acesso sem a existência desse controle dos órgãos. Isso foi dado pelo Corpo de Bombeiros, a permissão provisória, mas já saiu o hábito? Mas isso é uma praxe normal. Os laudos, eles podem ser concedidos de forma precária, estabelecendo termos, critérios e condições para o suprimento de alguns ajustes. Isso, você tem a certeza que a empresa tem buscado, eu acho que o Corpo do Bombeiro está certo, a polícia em buscar a melhor fiscalização para que o futuro não traga danos irreparáveis. Mas afinal, vamos ter jogo ou não? Vamos ter sim um jogo domingo, acredito, já hoje, o Corpo do Bombeiro, polícia, há uma toda soma de esforços para atender, sem nunca deixar à margem o cumprimento da lei, o estatuto do torcedor e a garantia e segurança do nosso cliente, que é o torcedor. A venda de ingressos começa quando? É, desde que eu esteja já de mãos com os laudos, já tenho o laudo provisório do CREA, da vigilância, hoje estamos recebendo do Corpo do Bombeiro, que deriva também o da polícia, eles se somam, e acredito que amanhã já estejamos com a rede, isso não vai penalizar. Vamos ampliar aqueles setores convencionalmente utilizados de ABC América para uma rede maior, via internet, e que vai facilitar a vida de todo mundo. Então, essa venda só vai começar amanhã, sexta-feira? Provavelmente amanhã. Eu acredito que já hoje dá, porque o jogo sendo domingo, há todo um trabalho de distribuição para facilitar, descentralizando a venda com um número muito maior, e isso vai facilitar a venda e não vai ter problema algum, contra o jogo do ABC e Palmeiras, uma grande lotação, e não houve esse problema de venda de ingressos. Caso a psica dê certo, a psica de que nós se encontra, dê certo, tem plano B para os jogos do próximo domingo, são dois jogos, né? São dois jogos. ABC e Alicrim pelo estadual, e antes o América e o Confiança, pelo Nordestão. Eu não consegui ainda vislumbrar essa questão da possibilidade do plano B. A própria CBF, eu tive em contato já, o jogo já está marcado para a Arena das Dunas. Nós vamos atender isso hoje. Há possibilidade da autorização precária, que isso é um procedimento normal, há o interesse da Prefeitura, mas o que há, eu acho, com justiça, é buscar a melhor fiscalização para garantir a segurança. Então, vamos torcer para que dê tudo certo, né? Porque o torcedor está louco para conhecer a Arena das Dunas no próximo domingo. Muito obrigado, Zé Vandil. Um abraço, muito obrigado, e domingo vamos estar numa grande festa. É isso aí, obrigado. O Arena Acontece vai ficando por aqui, assista a reprise do programa, logo mais no Portal No Minuto. Gostaria de mandar um abraço hoje para Mauricéia Cavalcante, um abraço também para Gustavo Crisante, e um abraço para a empresária Andréa Rosado. Turma que acompanha o nosso noticiário, Obrigado pela audiência, até amanhã.